TASA Yeah, yeah UBS Gang A gala é bazooka, no cap E Draco também Vou pro banco e saio com guita Só pego o meu papel e vaso Se me deves paga, nigga Só quero o meu papel e vaso Docent time e preços pitas Só faço o meu papel e vaso Só quero o meu papel e vaso Só quero o meu papel e vaso Vou pro banco e saio com guita Só pego o meu papel e vaso Se me deves paga, nigga Só quero o meu papel e vaso Docent time e preços pitas Só faço o meu papel e vaso Só quero o meu papel e vaso Só quero o meu papel e vaso Só quero o meu cash Rex, green Honey Tô sem tempo pra essas Mami Só quero notas Tipo um aluno focado na escola Mas no meu foco, te juro Não Quero o meu money do tipo a jota Querem o meu verso, juro, não é de borla Tenho o volume na minha camisola Tenho os tantos flaws, nunca mostrei Ganhei 100 mil lá na primeira beta Não faço programa com mola de aposta Chamei umas putas de tudo gastei Não sou fofinho mas no venho do black Qualquer problema resolvo a gang Mata si niggas tome falar de rap Mata si niggas sabe sobre rap Paramos yacido con 30 segundos Y nem sequer lançamos G.P. Viste que rap mas usa baiana El nem sequer usa do rap Uma hora falando com Sasa Falamos de puta, yo de que Foco agora é dividir o macho com Monega Sasa Yo Gostei desse gajo, gostei Elas não feri? Ficou 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 São dois meus Puxo de barro Ficou 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 Estamos a fazer o impossível pra que isso aconteça Isso é a trem, buddy Só pego um mó papel e vaso Só quero um mó papel e vaso Doce em time e prensas pitas Não faço um mó papel e vaso Só quero um mó papel e vaso Só quero um mó papel e vaso So pro banco e segundita Só pego um mó papel e vaso Crimi Davis paga, nigga Só quero um mó papel e vaso Só em time e prensas pitas Só faço um mó papel e vaso Só quero um mó papel e vaso Só quero um mó papel e vaso Só quero um mó Rex 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 Puto um trap, good night Tata! Yeah, yeah Up yes Gang a gala bazooka não cap You drogo também Boo . . . .